E aí pessoal, o time de comando eu sou o Pi e hoje é dia de Modern Warfare 3 com o meu parceiro Rafael. E aí pessoal, RcrashBR aqui, Rafael, como vocês quiserem falar, por favor. E aí pessoal, o time de comando eu sou o Pi e hoje é caos do time de novo, a segunda parte do primeiro vídeo, que é o segundo mapa que a gente tá fazendo nesse momento agora. E eu vou colocar o estado no meu canal, meu canal tá sem vídeo, daí eu... Ah, pela puta. Ah, eu matou o desgraçado. O jogo é na arte, tá aqui, cara. Me dá a mãe. Eu tô com... Eu tô com essa bosta aqui, não sei se ela é boa. Olha, agora tá bom, tá mais rápido. Ah, já é. Ah, não, não foi tão... Sei lá que eu vou lá. Tá muito pai, é cara, olha. Agora assiste a uma galera, você da minha frente que eu quero matar os caras que vêm aqui. Ah, sabia que tinha um cara ali, ouvi os passos, não sei como mais ouvi. O jogo é na arte, cara. Pra matar o jogo é na arte de primeira, você tem que dar um... um... uma facada. Ah, cara. Entrando pelo cano. Ai, corre, corre, corre. Ah, meu Deus, me matou muito todo mundo aqui. Ai, meu Deus, que errou, me mataram. Ah, não fizeram isso, me mataram com granada, hein. Ah, eu acho que a granada fugiu na minha mão. Eu acho que você é um retardado, level 2. O cara de mataram na parede, mano. Opa, 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 opa. Como isso, cara? Não, olha, deixa eu ver a mira do cara. Não, não, só pode ser hacker, não. Não é hacker, não. Não, não. Ele é de um clan, cara. Comece a cair, vai desonrar um clan, cara. De uma hacker, cara. Quem é que você era de um clan, né, é um retardado. Opa. Opa. Ah, me matou. Eu ouvi os passos no cara, eu ouvi. Eu joguei uma granada lá. Ah, me trocaram de time esses bosta, tava tão feliz. Opa, que foi essa aqui? Que porra isso que... Acho que conseguiu. Opa, tá com o time agora, eu acho. é que tá aí eu tô sentindo com esse que fez cita-lhe aí bosta porque eu sou do seu time cara que bosta seus games com o time do meu inimigo seus viados obrigado que também te amo o eu me matou aqui agora a fita-la com o que é que é o que eu vou matar a ilícita a barra não é o cara a cara você mudou com o meu time mudei e nós lembrava mais o 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 assassino me deu um tiro de deixar o xingar o pudim assassino moço morri de novo cara tá travando demais o servidor com ping nas 37 cara tem que desbosta com o ping 200, 300 e trava o servidor inteiro e ae acabou perdemos de novo perdemos de novo e você e eu tava tudo na sua frente com 10 kills e você 4 eu morri 3 e tomou 36 aaa ai não conta cara é então foi o video e like favorito do video que eu não falei no que a gente não falou no video anterior anterior like e faz ai galera é se gostarem se inscrevam no canal no rafael pra eu não tomar surra de pneu de carro entendeu hãn tomar uma surra de pneu de carro eu por que? porque eu to no computador cara to de cartil entendeu a mamãe falou menino você é mal criado você vai ficar sem peixe se eu ver você não precisa se você vai tomar surra de lascar de pneu ai eu to lascado hãn 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 acertar minha pica também hãn 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 ainda não eu morri 3 vezes hãn 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 um sobrinhozinho, ele tá pequeno, não pode ouvir essa porra ainda, e eu acho que é só, é, acho que é só isso, e é só galera, então eu te obrigado, ó o cara aqui na minha frente, matei, beleza, ah, sou do, sou do time, ao contrário do teu, e, né galera, se for um vídeo, dê like favorito aí, pra eu continuar fazendo o vídeo também, o Guilherme também, e, e não, não, faça, o, ah, e você vai fazer o vídeo do Amnizia ainda? É, eu vou fazer a série do Amnizia, mas só depois do, eu acho que esse vídeo já vai depois do que eu fazer as provas, né, e eu vou ficar sem entrar no canal por um tempo, porque tem que passar vídeo, ou sei lá, por um tempo, e, e minhas aulas voltaram, cara, minhas aulas voltaram, né, legal, que, mas eu acho que eu não vou me arrastar mais não, porque, já tá quase no fim do ano, e não tem como não passar mais, né, cara, os filha das, mano, do, do governo filha da, vai, 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 pega, 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 vai, 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 vai Mais uma vez, eu vou repetir de ano Eu tô meio louco, eu vou repetir de ano Tá bom, galera, então valeu A música ficou fera Tá, até o próximo vídeo e fui Tá, você não vai dizer nada Fui